É camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fune Moraz, é um futuro Fode, 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 fode Sem cano, 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 cano É do B, sem cano, sim Pita, toma pé no beco, pita, toma piranhão Pé no beco, pita, toma pé no beco Pé no beco, pita, toma pé no beco É camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fune Moraz, é um futuro Fode, 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 fode Sem cano, 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 cano É do B, sem cano, sim Pé no beco, pita, toma pé no beco, pita, toma piranhão Toma, 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 pita, toma, toma, pita, toma, pita, toma pé no beco Pita, toma piranhão Pita, toma pé no beco, pita, toma pé no beco É do B, sem cano, e ela viu Toma, 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 pita, 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 toma, pita